Do Alegrete até Recife Uma semana de estrada Meu pai domava o volante Minha mãe afilharada Mais uma vez de mudança Outra nova cidade O velho Aero Iglis Carregado de saudade Pra trás ficavam os cargos Da vida do carro, da estrada Minha mãe enxugando os olhos Meu pai evitando os buracos Teoflotone, feira de Santana Própria, Porto Real do Colégio Teoflotone, feira de Santana Própria, Porto Real do Colégio Mirando em Pernambuco Tudo eu vi de passagem Sonhando sem conhecer A praia de boa viagem Ilha de Itamaracá Porto Real do Colégio Teoflotone, feira de Santana Teoflotone, feira de Santana Porto Real do Colégio Teoflotone, feira de Santana Porto Real do Colégio Teoflotone, feira de Santana Porto Real do Colégio Porto Real do Colégio Porto Real do Colégio Teofilo, Antônio, Feira de Santana, Pônia, Porto Real do Colégio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto